Bem-vindos a mais um vídeo do canal Carga Vibe. E o vídeo desta semana vai ser sobre um unboxing, ou melhor, a demonstração aqui e a apresentação de um livro sobre astronomia. Vocês têm aqui esse livro, Astronomia, uma introdução ao universo das estrelas, em que vocês podem ver aqui várias informações sobre todos os corpos celestes, de várias constelações, os planetas. Tem aqui um livro sobre várias informações, nomeadamente relacionadas com todos os astros que existem, seja galáxias, seja planetas. Vocês têm aqui uma série de informações. Ou seja, eu vou colocar aqui para vocês verem, será mais fácil assim. Vocês veem aqui informações sobre Marte, sobre o Sol, etc. É um livro que para quem tiver interesse nisto, da Física, Astronomia e Constelações, Estrelas, vocês têm aqui um bom exemplar. Isto aqui foi comprado na Bertrand, tem aqui algum, é da Editora Conte Média, GmbH. Vocês têm aqui os signos do Zodíaco, constelações do Universo, têm aqui algumas informações sobre o planeta, e se vocês tiverem de facto interesse nesta temática e gostarem bastante de Física e dos planetas, aconselho a adquirirem um exemplar como este. Se vocês gostam de observar as estrelas, ver que constelações representam, vocês têm aqui os nomes das constelações principais e assim conseguem facilmente identificar quais elas são e identificar também aqui algumas características do nosso Universo, que ainda têm muito por explicar. O livro é este, por esta semana é apenas uma apresentação de um livro simples relacionado com isto do que é ser, sobre esta temática da Astronomia, espero que gostem e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!